Olá pessoal do Super Econômica, meu nome é Kezia e no vídeo de hoje eu vou falar como administrar melhor os investimentos. Nesse vídeo eu vou falar sobre técnicas que eu utilizo para administrar melhor, para acompanhar os meus investimentos, de forma que eu não leve tanto tempo para fazer essas atividades, eu não consiga deixar meus investimentos lá no piloto automático enquanto eu faço outras coisas. E a primeira coisa que eu acho que é importante na hora de administrar melhor os nossos investimentos é ter uma planilha. Eu particularmente tenho uma planilha que eu alimento todos os meses, todos os meses eu coloco lá os valores, quanto é que está, para acompanhar melhor os meus investimentos. E dentro dessa planilha eu também coloco metas de investimento, com quantos porcento eu quero ter o meu patrimônio em cada investimento. Como eu falei nesse vídeo aqui, eu comecei a investir em Bitcoin recentemente, esse ano, e eu coloquei uma meta de investir pelo menos 1% do meu patrimônio em Bitcoin. Então quando eu chegar nesse patamar de 1%, eu paro de investir em Bitcoin e eu aloco meu dinheiro em dólar, por exemplo, ou vejo se a minha reserva de emergências ela está atualizada. Se eu tenho realmente 12 vezes o meu gasto mensal, se o meu gasto mensal aumentou ou diminuiu, eu tenho que dar uma olhada na minha reserva de emergência. Então dessa forma que eu consigo acompanhar e fica bem mais fácil eu ver como é que está o meu investimento. Além disso, eu vejo também quanto é que está crescendo o meu patrimônio. Eu tenho uma planilha que eu fiz e coloquei no meu site, você pode baixar aqui, caso você queira utilizar uma planilha pré-pronta. Essa que tem aqui embaixo é um modelo que eu utilizo também para colocar os meus investimentos, para acompanhar eles. E a segunda coisa que eu faço é ter regras que eu utilizo para seguir, para comprar os meus investimentos. Por exemplo, eu estabeleci que eu não iria investir em fundos monotipos, muito ativos, porque eu acho que é muito arriscado. Então, com a crise do coronavírus, a gente viu que há a possibilidade desse imóvel parar de funcionar, parar de gerar renda por algum período. E a gente, cotista, a gente vai ser penalizado com os cortes de dividendo. Então, atualmente, a regra de bolso para mim é investir apenas em fundos imobiliários multiativos, aqueles que têm mais de um imóvel no seu postfólio. Existem outras regras de bolso também que eu deixo pré-estabelecidas. Claro que elas são personalizadas para mim, para os meus objetivos. Mas se você tiver interesse, comenta aqui embaixo que, se tiver comentário suficiente, eu posso fazer um vídeo falando quais são essas regras de bolso que eu utilizo para escolher os meus investimentos. E o meu terceiro ponto seria ter, no máximo, duas corretoras para cada tipo de investimento. Por exemplo, atualmente eu tenho apenas duas corretoras que eu invisto aqui em investimentos brasileiros. Eu costumava ter mais, mas eu vi que eu passava muito tempo administrando o meu dinheiro em corretoras diferentes. Eu tinha que ter vários aplicativos no meu celular e demorava muito mais para eu alimentar minha planilha. Então, eu gastava muito tempo e agora eu só tenho essas duas corretoras que eu posso comparar os preços, os melhores preços e investir na que está com um preço melhor. Então, essa que eu estou utilizando agora. Então, é apenas uma corretora para investir no exterior, uma corretora americana. Inclusive, eu falei dela aqui nesse vídeo. E eu tenho também uma corretora para criptomoedas. Então, dessa forma, consigo otimizar melhor o meu tempo e eu não demoro muito tempo na administração dos meus investimentos. É tudo bem mais rápido dessa forma. Então, essas foram as minhas dicas para administrar melhor o que eu utilizo, na verdade, para administrar melhor os meus investimentos, para ser mais rápido e para deixar meus investimentos de forma mais passiva possível. Se você tiver alguma dúvida de como administrar, alguma sugestão, comenta aqui embaixo também que eu sempre respondo nos comentários. Se esse vídeo trouxe, falou para você, considere curtir e assinar o canal. E até logo! Tchau! 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 Tchau!